A Croácia tenta recuperar os ânimos em busca do terceiro lugar aqui no Catar. No sábado, enfrenta a França, repetindo a final da última parte. Esse foi o 1. Agora vou fazer com uma roda, tá? Em busca da própria história. A Croácia tenta recuperar os ânimos em busca do outro histórico croático. E ainda tem a despedida e se ofendida. O senhor não disse, não? Foi conhecida por dinoteirinho. Não, não. Aí então tá. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Porque é o lado ambiente. O ambiente pega no pico. É os caras que os caras não usam, entendeu? Que solta a roda! O óleo tá bagalhar aqui. Esse? Esse é o outro. Esse é o outro. Esse é o outro. Esse é o outro. Então, temboardos, tem baralho, que tudo isso passa. A Croácia está em sua sexta Copa do Mundo, o vice-campeonato na Rússia em 2018, perdendo a final para a França, foi o ponto alto, mas a busca no sábado pelo terceiro lugar diz muito sobre o histórico croata e ainda tem a despedida de sua grande... A CIDADE NO BRASIL